E aí galerinha gravando aqui do meu quintal, olha aí a chuva caindo, olha aqui é água A benção de Deus em nossas vidas, olha aí, aqui ó, chuva Quinta-feira aqui no Ceará, em Baturipé, olha A benção de Deus, correndo água nas viqueiras, olha Estou aqui mostrando o meu quintal, que é muito pequenininho, mas olha aí a gente vê a chuva caindo, é bom demais E aí galera, só Deus para fazer essas coisas, né? Deus é bom demais, Deus é fiel Uma ótima quinta-feira pessoal, para vocês, que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de vocês E nós venhamos a cada dia estar com essa alegria para gravar alguma coisa, para postar no canal Tchau